No último fim de semana, cerca de 100 pessoas participaram da 4ª Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência. O evento aconteceu no Centro Cultural Nanuque e levou o tema Os desafios na implementação da política da pessoa com deficiência, a transversalidade como radicalidade dos direitos humanos. Além dos integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, representantes de outras secretarias municipais também participaram do evento. Então, com relação à acessibilidade, como eu estava falando, que as pessoas pensam assim, a gente vai participar, só vai falar de acessibilidade. Não, a gente discute todos os assuntos. Tudo que é levado para o Conselho, que é pertinente ao Conselho, porque o Conselho é deliberativo, ele não é, como se diz, ele não é um Conselho que sai para fazer uma ação, tipo quebrar uma calçada e fazer uma rampa, vamos dizer, não é construtivo, ele é deliberativo. Então, a pessoa pensa assim, a gente vai lá no Conselho, eles só vão falar de acessibilidade. Mas esquecem que o Conselho, ele fala de todos os assuntos. Ele tem uma abertura muito grande para a gente discutir de todas as formas, de todos os assuntos. O público é bem-vindo, a sociedade é bem-vinda, as pessoas com deficiência principalmente é bem-vinda, educadores, os professores são educadores, pessoas que se envolvem com essa questão da acessibilidade. Nós convidamos, nós temos arquitetos, nós temos profissionais da saúde dentro do Conselho. Então, não é para a pessoa pensar assim, ah, eu vou lá no Conselho fazer o quê? Não, vai lá no Conselho, de repente você tem uma ideia que possa ser aproveitada pelo Conselho, pelos conselheiros, para melhorar alguma coisa. Então, você que nunca participou e queira participar, você está convidado a fazer isso. Você da sociedade, civil, você pode procurar pelos conselhos e a gente vai estar aberto a recebê-los. Para o representante do Conselho em Rolândia, a realização desta conferência é de extrema importância e quanto mais pessoas se envolverem nesta questão, mais facilitado será a convivência e a criação de políticas públicas, não só para os deficientes, mas para toda a sociedade em geral. Conselho em Rolândia